Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galera, deixa muito like aqui embaixo, porque é muito importante, muito importante, muito importante mesmo Ó, vamos falar o seguinte, se eu conseguir pegar um troll, fazer um troll aqui, vocês deixam o like no vídeo? Combinado, né? Então, galera, 3, 2, 1 e... Trolleeei! Deixa o like aí, galera, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo de hoje que tá muito legal mesmo, falhou! Ai, mais um dia de ir pra escola, eu tô gostando até, se bem que eu tenho poucos amigos aqui na escola, né? Sei lá, mas ai, meu Deus do céu, hoje, se eu não me engano, vai ter alguma prova, vai ter alguma coisa pra fazer Ai, por que eu tô sentindo... Esse capacete 3.000 é muito da hora! Já, já, vou jogar, vou jogar! Já, já! Mais, mais da rama! Ai, 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 ai! Mais da rama! Alguém? Peraí, deixa eu tirar isso aqui, hã? O que você tá fazendo? Eu tava jogando aqui, é um jogo virtual, e é realidade virtual, uma coisa assim Ah, você sabe que a gente tá tratado pra aula, né? Pior, eu tenho que fazer prova! O meu, você estudou, Madalama? Você estudou alguma coisa? Eu não te vi em casa estudando! Ah, mas eu estudei no modo super escondido! Ah, no modo super escondido! E qual modo é esse modo super escondido, hein? Ah, esse, ó, esse, ó, tu, vai, esse, ó! Ah, aí você tá estudando? O que é isso? Ah, entendi! Podia ser só prova prática, né, Madalama? Sei lá, fazer juros, esses negócios, esses negócios de prova teórica, não é comigo não, mas vamos lá, vai! Ai, eu morro em casa, vamos lá! Ai, meu Deus do céu! Tá gostando da escola, Madalama? Ah, é legal, ó, gente, entendeu? Tipo, não é cagoso! Ah, Madalama, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Eu te convitei da faculdade que eu vou fazer? Não, conta! Bom, você não achou o nosso professor meio ruim? Então, ele é meio mais ou menos! Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma faculdade, Madalama, pra todos os linhas que for ruim ainda, pra eles ficarem bons! Todos! Todos! Vai ser muito legal! Eu vou ganhar muito dinheiro com isso! Ih, ih, ih! Que da hora! Imagina! Nossa! Ai, chegamos na aula, hein! E eu vou poder participar? Ah, mas você não precisa, Madalama! Você é bom já! Ah, tá bom, então, tá bom! Tá, chegamos! É... Será que a gente pode entrar, Madalama? Eu não enchei, eu não enchei! Ah, mas vocês estão atrasados! Foi mal, professor! Foi mal! É o professor... É o professor Denk! É... Madalama, senta do meu lado lá! Senta do meu lado! Ah, eu vou sentar do lado da Nara! Não, não, Madalama! Você manda do meu lado! Não! Nara! Ah! Ah, Naomi! Naomi, 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 Naomi! Naomi, maninha, maninha, maninha! O que foi? Senta do meu lado lá! Não, o sapato tá aqui! Ah! Beleza, só eu que não tenho ninguém pra ficar do meu lado, né? Ah, meu Deus do céu! Senta aí, estressadinho! Ah, estressadinho, senta aí! Fica quieto, senão eu vou acabar com vocês, viu? Olha só estressados, hein? Calma! Bom, aranos! Vocês vão ter que fazer uma prova teórica hoje! Vocês estão preparados? É... Mais ou menos, mais ou menos! Ah, deixa eu pegar... Boa, eu estudei tanto! Madalama, a gente tá com duas provas! Me dá uma aí! Eu tô sem nenhuma! Até a início erraram! Cadê? Cadê? Aqui! Beleza! Beleza! Vamos lá, então! Vamos fazer a prova, então! Acabei! Acabei! Ah! Nerd! Ah! Muito rápido! Nem sabe o que ele tá fazendo! Ah! Ah! Vocês ficam quietos! Professor Eden, que eu acabei a prova! Ah! Não é que ele tirou... Ah! Turma! Todo mundo bata a palma pra ele! Cadê as... Cadê as palmas? O professor tá pedindo as palmas! Vai, Madalama! Bate palma! Madalama! Madal... Todo mundo tá me zoando! Todo mundo tá me zoando! Eu tô ficando irritado com tudo isso! Alguém manda ele embora de uma vez e ele só chora! Vocês! Eu vou acabar com vocês! Tá! Tudo bem! É, alunos! Agora nós vamos ter a nossa aula de transformação! O primeiro aluno será o Madalama! Vem até aqui, Madalama! Eu! Eu! Eu sei se transformar muito bem! Eu sou muito transformador! Olha só! Esse é só! Bom! Vamos ver! O que você sabe se transformar? Bom! É uma surpresa, professor! Tá? Tá! Tudo bem! Vamos lá! Você tá preparado, professor? Sim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Madalama! Vai lá, maninho! Fica quieto! Deixa eu concentrar! Ele virou bem! Aquele cara que o último Hokage derrotou! Meu Deus do céu! Esse mesmo! Madalama é incrível! Madalama! A sua nota é 10! 10! Agora é a vez do Saruto! É a minha... Uuuu! Perdedor! Sai daí! Vocês estão me irritando! Não, Jai! Ele é só irritado um pouco! Até você, Naomi! Calma! Calma! Faz! Só faz, Saruto! Pensa no melhor! Eu vou fazer agora... Já sei! Eu vou me transformar em uma coisa que vocês nunca viram antes! Eu vou me transformar... Deixa eu pensar... Deixa eu pensar que eu posso me transformar... Já sei... Duvido... O que você tá fazendo, Madalama? Eu sou agora o Malminha! Ah! Você acha que eu não consigo fazer isso? Você acha mesmo que eu não consigo fazer isso? Você acha mesmo que eu não consigo? Agora é... Você também consegue? Agora eu também sou o Malminha! Olha! Qual é a nota do Saruto, Saranata? O que vocês acham? 10, 10, 10... Por favor, 10! Eu acho 10! Eu acho 10! Dá 4! Dá 2! Dá 2! Dá 3! Dá 3! Ah, é? Deixa eu me transformar nisso daqui! Vamos lá... Tum! Olha quem eu virei! Não importa! Dá 3! Ah! Vocês estão me irritando! Vocês estão me irritando já, viu? Vocês não apreciam uma boa transformação mesmo, né? Ah... É... A nota do Saruto vai ser 10 também! Boa! Boa, Saruto! Ah... Vocês estão me irritando... Ah... Vocês estão me irritando... Acabou a aula, gente! Podem ir! Ah, aleluia! Ai, ai, ai... Óculos! Jogar! Jogar um monte! Jogar um monte! Eu não quero mais vir aqui! Eu não tô gostando... Eu tô ficando irritado com todo mundo! Madarama! O quê? Vem aqui! O que foi? Por que você ficou do lado de todo mundo e não ficou do meu lado? Ah, me desculpa! É que... Já aconteceu alguma coisa comigo! Ah, então você não queria... Sofrer meio que esse boi... Por que eu tava sofrendo? Ele deixou eu sofrer sozinho! Me desculpa! Ah... Eu vou pra casa! Eu tô bravo com você! Não! Não fica bravo comigo, Saruto! Não! Eu tô bravo! Por que eles fazem isso comigo? Por que comigo? O que eu tenho demais? Eu sei por quê! Porque eles estão aprendendo! Eu já sei tudo! Eu vou falar pra eles... Eu já sei! Cadê o Madarama? Madarama! Ah, eu tô jogando! O que foi? Eu já sei! Eles não gostam de mim porque eu sei muita coisa! Eu vou contar que você também sabe muita coisa! Não, 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 não! Não faz isso! Não faz isso! Eu vou contar que você sabe fazer muita coisa! Ai, droga, droga, droga! Ai... Ai, tá... Olha, eu vou fazer uma coisa! O quê? Tenta se enturmar usando isso aqui, ó! Eles gostam muito dessas coisas assim, ó! Que que é isso? Eles gostam! Eles riem disso! Não sei por quê! Se você estiver me zoando, eu vou acabar com você, Madarama! Eu nunca te zoaria, senhor charuto! Não tô gostando muito disso! Vou jogar mais, meu joguinho! Yeah! Não tô gostando nada disso!